Será que toda essa galera... Hã? São meus amigos de infância. Todo mundo desse colégio é meu amigo de infância. Sempre foi desse jeito, desde o ensino fundamental. O mais absurdo é a habilidade de comunicação. E quando se tornam amigos, Nadine e Osana é uma pessoa que nunca mais vai esquecer. Osana, eu queria te pedir um favor. Ai, claro, qualquer coisa pelo meu amigãozão do peito. Você quer que eu satisfaça o seu desejo sexual com o meu corpinho? Com isso, a Cumi vai ficar constrangida. É só uma brincadeira, tá?